Música Pega Antares, novidades, praça Presidente Médici, Feira Guai Peça sua pizza, mano, a pizzaria verdadeira pizza italiana, WhatsApp 981586637 Atenção, meu amigo dono de casa, meu amigo trabalhador, conheça os produtos do Pepe Feijão do Pepe, muito mais gostoso Açúcar do Pepe, qualidade superior Açúcar ouro, qualidade do Pepe Produtos do Pepe, nos melhores mercadinhos e mercearias de todo o Brasil Chama Alex no Zap, entre em contato Homicídio Feira de Santana, homem morto a tiros Em frente ao estádio Joia da Princesa, aqui em Feira Estamos aqui ao lado do estádio Joia da Princesa, aqui em Feira de Santana Onde acontecem partidas esportivas, jogos do Fluminense e Feira de Santana E demais agremiações aqui da cidade Foi justamente aqui, ali atrás de mim, está o corpo de um jovem, crivado de balas Segundo informações, homens chegaram em um veículo de cor branca, atiraram e mataram ele Portanto, a equipe da Polícia Civil, DPT de Feira de Santana No local, a equipe da 66CIPM, aqui no comando do Majolessa Nesse local de crime Aqui, estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana Praça Esportiva Onde muitas pessoas vêm aqui para se divertir E bem na entrada, ali No portão que dá acesso aos ônibus, às agremiações Um assassinato, um homicídio em Feira de Santana Vítima identificada como Anderson Barcelar da Silva Delegado Fabrício Linardi, estamos aqui no Estádio Joia da Princesa Em uma praça esportiva, um rapaz foi assassinado, executado a tiros O que é que você colheu aqui no local, doutor? Bem, SICOM, por volta das 8 horas, nos informou de uma pessoa alvejada com disparos de arma de fogo Aqui nas proximidades de um dos portões de acesso ao Estádio Joia da Princesa E ao deslocarmos para cá, encontramos um jovem, 24 anos Alvejado por diversos disparos de arma de fogo Em poder do mesmo, tinha uma pequena quantidade de maconha E acreditamos, ele está fazendo uso de substância entorpecente Apesar de ser um local da prática de esporte, o mesmo não estava equipado, vestido, preparado para tanto Então, nos leva a crer que ele não estava aqui praticando futebol, jogando, fazendo alguma coisa Que ele estava, alguma coisa relacionada à droga Ou uso, ou a comercialização da forma que a droga estava acondicionada em seu poder Além dele, outra pessoa também foi baleada, doutor? E socorrida para o hospital? A informação que temos, pelo menos até o momento, é apenas dessa vítima fatal alvejada aí Se teve mais alguém baleado, como é um local de pouca movimentação As residências afastadas Não conseguimos conversar com ninguém no sentido de nos informar de como é que foi que aconteceu Se tinha mais alguém com ele no momento Mas, durante a semana aí, as investigações da OMICIS com certeza vai levantar alguma informação a respeito Os atinadores chegaram de carro, doutor? Tem a informação que era um carro branco Sem mais dados anotados, tipo modelo ou placa Mas a informação de indivíduos em um carro branco Esse carro branco, essa semana, já atuou também algumas vezes Pode ser o mesmo veículo, pode ser outro Mas, coincidentemente, os dois OMICIS já dessa semana, o de terço e de ontem, foram carros brancos A família passou alguma informação que possa ajudar no trabalho de investigação? No primeiro momento, é sempre muito difícil A família está sempre com o psicológico muito abalado, muito sentido Não está em um estado de nervo de nos dar informações relevantes que possam auxiliar Mas, no segundo momento, após eles velarem o parente deles, se acalmar um pouco Sempre tem algo a contribuir com a investigação Doutor, aqui ao lado do Jóia, tem inscrições de facções criminosas Ele estava aqui com droga Possivelmente, uma facção praticou isso? É possível que tenha havido uma questão de uma suposta invasão de área Ele está no local errado Ser um comércio, uma área comercial utilizada por outra pessoa Mas, são situações que apenas a investigação em si vai poder revelar Partindo da investigação da vida pregressa da própria vítima O tráfico não perdoa, doutor Fabrício? Com certeza, já é estatístico que nós temos aqui em Feira de Santana Já adiamos que, em média de 80% das ocorrências de homicídios Estão relacionadas direto ou indiretamente com o tráfico de drogas Estão relacionadas direto ou indiretamente com o tráfico de drogas Estão relacionadas direto ou indiretamente com o tráfico de drogas